Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Em fevereiro desse ano, nós tivemos de férias e visitamos uma cidade muito charmosa chamada Osgood, em Indiana, noroeste dos Estados Unidos. Estava muito frio, o inverno super agradável, nós gostamos, eu gosto de inverno. E uma coisa me despertou bastante atenção, as árvores muito secas. Nós tiramos essa foto aqui, olha essa foto aí. Tá vendo essa árvore seca? Fiquei impressionado com isso e eu perguntei para a Jaque, para a nossa anfitriã, por que que no inverno as árvores eram tão secas? Eu não entendo disso, então eu perguntei. Então a explicação está nesse vídeo aí, assiste esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos finalizando aqui uma etapa especialíssima das nossas férias. Uma etapa onde nós fomos bem recebidos pela Jaque, pela sua família. E dos muitos aprendizados que tivemos aqui, eu vou compartilhar um com você. Eu nunca tinha visto com tanta evidência o poder das estações do ano. Eu moro em Fortaleza, as estações não são evidentes e aqui nós estamos no inverno. E eu estava conversando com a Jaque, por que que no inverno aqui, eu realmente não sabia. As folhas caem, as árvores são secas, elas são sem folhas, as folhas caem. E eu achei estranho o lugar tão bonito, tão bem climatizado, digamos assim. E explicou que é porque no inverno as folhas caem e é muito evidente as folhas no chão, sujando o redor da árvore, ao redor da árvore. Porque durante as estações anteriores a água, a árvore, ela acumula, reserva em suas raízes para poder ficar viva. E no inverno diminui essa reserva. Então ela não pode distribuir com todas as folhas, senão ela não se mantém viva. E Deus é tão perfeito na sua obra, que ele faz com que as folhas caem, para que a quantidade de reserva que a árvore fez, a mantenha viva, para que na próxima estação, ela volte a florescer. E ficava no sentido de que, às vezes, para aquilo que para as pessoas, ou aquilo que para mim mesmo, às vezes, é sequidão. É o cuidado de Deus. Dizendo assim, olha, Por enquanto, você vai aparentar essa forma. Mas daqui a pouco, você volta à sua forma original. Então é isso que eu quero deixar para você. Aquilo que aparenta ser sequidão na sua vida, para você e para os outros, também é o cuidado de Deus. Para que daqui a pouco, você volte a florescer. É isso, faz isso. Valeu. Tchau, tchau. Pronto. Eu fiquei impressionado com o cuidado de Deus, com a minha vida. Tantas vezes eu me senti em uma sequidão grande. Sei lá, me senti incapaz, me senti inferiorizado, me senti desestimulado. Como se fosse uma sequidão mesmo. E saber que Deus faz isso com as árvores, Ele também faz conosco. Em julho desse ano, a Jaque mandou a foto dessa mesma árvore em outra estação. Olha aí. Viu? Aquilo que era sequidão, tornou-se belo novamente. Eu repito o que eu disse no vídeo anterior. Aquilo que para você parece sequidão na tua vida, nesse momento, é o cuidado de Deus, te preparando para a próxima estação, que será muito melhor do que a estação que você está vivendo. Jó, no capítulo 14, no verso 9, diz assim, Pelo menos para a árvore, sempre há esperança. Derrubia e ainda terá uma chance. Ela brotará novamente. Mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas e seu tronco morra na terra, mal sente a água, nesse caso, a água reservada, e ela torna a vida. Brota e cresce como uma planta nova. Isso não é sequidão. É o cuidado de Deus. na tua vida. Creia. É isso. Faz isso. Valeu. Tchau, tchau.